Olá pessoal, eu sou a Márcia, seja bem-vindos a mais uma receita do canal Comerço Sem Culpa. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma receita super, super, super interessante. Essa receita eu não criei, pessoal, essa receita tem no canal, tem o canal da Tereza Roma, o meu canal, eu gosto do canal dela, é bem legal. E eu vi, pessoal, ela fazendo a levedura nutricional. E a gente sabe que é caro, né? Você vai para lá, não sei a lista, é caro pela internet, é caro. A importada, que é a levedura nutricional, aquela texte lá, ela é bem cara. A gente vê, tipo assim, 150 gramas ou 200 gramas, está 80 reais, tem lugar que está 90. É cara, levedura nutricional é cara. Por isso o pessoal sempre pergunta no canal, a Márcia está usando levedura de cerveja. Eu uso muito levedura de cerveja. Levedura de cerveja eu uso há anos, muitos anos, eu gosto muito dele. Mas o pessoal reclama que acha que ele é amargo, né, o levedura de cerveja. Eu já estou acostumada com sabor, então eu não me importo. E a levedura nutricional, ela é saborosa, na verdade, né? Você pode usar em todos os pratos. Aí eu estava pesquisando, eu falei, gente, será que tem como produzir, né, a levedura nutricional em casa, né, por conta dos nutrientes que ela tem, né, eu acho que a gente não vai fazer uma igual a comprada, né, porque a comprada ela tem a vitamina B12, que é difícil, né, a gente achar, né, todos os alimentos, assim, que a gente encontra. Mas a gente encontra a vitamina do complexo B em vários outros alimentos, assim como no grão de bico, né, na linhaça. Então, eu resolvi trazer essa receita. Essa receita, na verdade, foi ela que fez, só que eu vou dar umas incrementadas na minha levedura nutricional. Então, o que vai nessa levedura nutricional? Pessoal, vai grão de bico. Esse meu grão de bico eu coloquei ele de molho, eu vou colocar ele para cozinhar. E depois do processo de cozimento, eu vou trazer para vocês a receita. Na minha, eu vou colocar farinha de linhaça. Na minha receita, eu vou colocar farinha de linhaça. E na receita que eu vi dela, da Tereza, ela coloca, pessoal, o fermento biológico, o fermento para pão, esse fermento aqui, ó. Aí, ela faz um procedimento lá, né, que deixa ele, o fermento inativado. E tem uma outra receita, um canal que a mulher fez com... é... levedo de cerveja. Então, como eu não me incomodo com levedo de cerveja, eu vou fazer, mas eu vou fazer das duas maneiras. Porque essa é a minha levedura nutricional, e ela ficou super saborosa, bem gostosa. Essa aqui, eu fiz com o meu levedo de cerveja. Essa daqui, eu vou fazer um pouco com a levedo de cerveja, e um pouco vou fazer com o fermento biológico. Vou estar mostrando para vocês como que faz. E na receita, vai, lógico, o miso. Aqui, eu vou estar usando o meu miso caseiro, que está aí no canal, né, vou estar usando o meu miso. Aí, vocês perguntam, pessoal, é... Mas, Márcia, esse procedimento que vai ter que ir no forno, a temperatura quente, acaba com as bactérias do bem que tem no miso. Pessoal, realmente é assim. A Tereza, ela fez num desidratador. Eu não tenho, e a mulher também que tinha feito, ela não tem. Ela fez no forninho. Então, eu vou fazer no meu forno, entreaberto, no meu forninho elétrico. Vocês podem fazer no forno convencional. Demora para fazer, e vocês vão falar, Márcia, mas fica muito... O gás está caro, fica muito tempo no forno. Pessoal, custo-benefício. Ela para comprar é muito cara, então você não vai gastar... Por exemplo, se você fizer um monstro de uma vez, você não vai gastar 100 reais em duas horinhas de forno de gás. Você não vai gastar. Por mais que você use duas horas, ainda você vai ter o gás aí para estar para um mês ou mais. Então, como eu falo, é custo-benefício. Você vai fazer no forno, ele entreaberto, é temperatura bem baixinha. E deixar para desidratar. Para quem mora, pessoal, lá no Nordeste, dá para fazer essa receita no sol. Vocês vão cozinhar o grão de bico normal, vai colocar ele numa bandeja lá, junto com o missô, vai colocar uma peninha, um voalzinho por cima para não ter contato com bichinho nenhum e colocar no sol para desidratar. Põe naquele sol lá quente. Eu acredito que em dois, três dias está super. Então, é menos. Já está pronto para você estar batendo. Então, já falei demais, né? Bora lá fazer a receita. Então, pessoal, eu já cozinhei meu grão de bico. Eu cozinhei ele uma xícara e mais um pouquinho, que eu vou fazer até uma quantidade legal aí. Aí, o que eu vou fazer? Pessoal, quando vocês cozinham, vocês já tiram logo da água. Abriu a panela lá de pressão, vocês tiram para que ele seque rapidinho. A minha eu deixei um pouquinho, aí ele até demorou um pouquinho para secar, porque quando eu tiro, ele já seca. Se vocês fizerem com aquele grão de bico de caixinha, vocês lavam, né? Tiram ele lá da caixinha lá, lavam. Ó, meu grão de bico pulou. E passe ele no paninho, seca ele no paninho, para quando vocês forem desidratar. É, meu grão de bico criou vida. Para quando eles forem desidratar, é mais rápido, né? Eles não estando úmido. Mas vocês gastam menos gás aí, né? E vocês vão, assim, ó, amassarem eles todos assim, ó. Aí, mas pode fazer com a casca, pessoal, normal. Pode fazer com a casca, sim. Esse colocou de molho, né? Tirou os antinutrientes, colocou de molho umas oito horas. Aí coloca para cozinhar, tranquilo. Desse jeito aqui, ó. Aí, o que eu faço junto, pessoal? Eu coloco já meu miçor, a minha massa de miçor. Como aqui deu umas duas xícaras, né? Se ele rendeu, com certeza, me rendeu umas duas xícaras, eu vou colocar para uma xícara e uma colher de miçor. A quantidade do miçor, pessoal, é a critério de cada um. Não tem uma medida certa. Ah, e quanto que eu coloco disso? Não. Eu coloco uma colher de miçor para cada xícara. Então, eu vou pôr duas colheres de miçor. Ó. E aí, eu vou misturando junto com essa massa. Esse meu grão de bico, assim, ó. E vocês vão pegar uma forma. E colocar. A minha forma, por conta do miçor ter sal, né? Eu forrei a minha forma com papel e é mais fácil para lidar com papel vegetal. Mas se vocês têm uma forma, como que a gente fala, uma forma, um teflon aí, uma assadeira de teflon aí, vocês, pessoal, coloquem direto na forma. E se a pessoa tem o desidratador, melhor, né? Como eu não tenho, a minha eu vou fazer no forninho mesmo. Meu forninho elétrico. Ó, tá vendo? Eu misturo a massa com o miçor. Ó. Ó. Aí eu vou amassar o resto lá e vou fazer essa mistura. Para quando for desidratar lá, está tudo homogenizado, misturado assim, ó. Ó. Aí eu vou amassar o resto. Vou passar para essa minha forma aqui, ó. Essa minha forma é até pequena, certo? É uma forma até grande para ficar bem espalhado. Mas a que cabe no meu forminho, a minha forma do... da medida do meu forninho lá, eu vou... como eu vou fazer no meu forninho, vou passar para aquela forma ali. e vou deixar ele lá com o forno entreaberto lá até essa mistura secar. Então tem hora, não sei, vai depender de cada forno, pessoal. Isso aqui tem que secar. A hora que estiver pronto, seco, eu vou mostrar para vocês. Então eu vou fazer esse processo para que o vídeo não fique longo. Vou colocar aqui do ladinho assim, ó. E vou amassar o restinho dos grãos de bico aqui, ó. Vou misturar bem essa massa para misturar como isso. E vou passar para a minha forminha e vou levar para o forno. A hora que estiver pronto, sequinho, eu vou mostrar para vocês o ponto que ele tem que ficar. Então, pessoal, voltando ao vídeo, enquanto eu coloquei o meu grão de bico lá e o meu missô para desidratar lá no forninho, eu vim dar uma torradinha, uma leve torrada no meu fermento. Pessoal, esse fermento aqui, ó, no meu fermento biológico, é aquele fermento para pão. Eu, como vou dividir, eu vou usar uma colher dessa cheia, uma colher de sobremesa cheia. Coloquei a minha panela aqui para aquecer. Quando a minha panela estava aquecida já, aí eu coloquei o fermento e dei uma leve torrada. É rápido, pessoal. Depois que a panela aqueceu, é rapidinho aqui, ó. Dessa forma, você desativa esse fermento. Porque você não pode usar ele do jeito que está ali. Ali ele está ativado, né? Ali é para fazer a massa do pão crescer. Então, você tem que desativar ele aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Você vê que a cor, ó, mudou. Está vendo? Ele fica um dourado escuro. Você vê que ele é claro, ó. Dá para ver a diferença na cor, ó. Não sei se dá a câmera, ó. Está vendo como ficou mais escurinho? Agora, o que eu vou deixar? Já está desligado aqui. Vou deixar esfriar, pessoal. Tudo tem que estar frio. Tanto lá o grão de bico, depois que desidratou, tem que estar frio. E o fermento também tem que estar frio. para você estar podendo fazer, estar preparando lá a nossa levedura nutricional. Para não correr o risco de mofar nem nada. Ele pode ter umidade nenhuma. Então, tem que estar frio. Então, pessoal, voltando ao vídeo, ó, eu já desidratei, né, o meu grão de bico. E essas partes mais escuras aqui, ó, é do missô. Ele vai desidratando, ele vai ficando escurinho assim, ó. O importante é que ele fica bem sequinho, ó. Ó, você vê que você está espirrando? Tem que ficar bem sequinho, ó. Isso tem que ser a parte fundamental, tem que ficar bem sequinho. Aqui eu tenho o meu fermento, ó. Esse é o meu fermento de pão, que eu dei uma tostadinha lá para desativar ele. E aqui eu tenho o meu leveiro de cerveja. Aqui eu tenho minha linhaça, que eu bati, eu bati duas colheres de sopa, de linhaça, né. E na minha eu vou colocar farinha de linhaça, porque quanto mais ingrediente, mais nutriente nessa levedura nutricional, melhor, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar batendo. Pessoal, tanto vocês podem estar batendo no indicador, ou vocês podem colocar num moedor de grão aqui. Então, como eu já bati a minha farinha de linhaça, eu vou triturar eles aqui, e vou estar dividindo na massa, vou estar dividindo aqui, para eu fazer as duas formas, né, para você estar fazendo aí. Quem tem leveiro de cerveja, faz com leveiro de cerveja, e quem não tem leveiro de cerveja, ai, Marcia, não dá para eu fazer, pessoal, faz com fermento de pão aí. Só vocês seguirem a receita aí, que é muito facinho. Então, eu vou estar triturando aqui, que é rapidinho, e já volto com o vídeo. Eu só não vou fazer esse processo aí, para não demorar. Vou triturar, e já volto aí com o vídeo para vocês. Então, pessoal, voltando ao vídeo, eu já bati, né, a minha, já dividi aí a minha, meu grão de bico aí, junto com a minha pasta de soja. Ah, pessoal, bate rapidinho aí, viu? Nada demorado, não. Você bota lá, como ele está tudo sequinho, ele pula lá no liquidificador, aqui no moedor, bate rapidinho. Agora nós vamos misturar, ó, nesse meu aqui, eu vou fazer com o meu fermento biológico desativado. Vou estar colocando aqui uma colher de sopa, a minha farinha de linhaça, ó, e nesse meu aqui, você está fazendo com o meu leveiro de cerveja, ó, vou pôr uma colher de sopa, e vou colocar uma colher de sopa de linhaça, ó, aí eu vou estar distribuindo certinho, né, para não sobrar a farinha de linhaça, vou pôr mais um pouco aqui, e um pouquinho aqui. Pessoal, e vocês misturam, ó, essa mistura, ó, aí você pode estar colocando, pessoal, em sopa, em cima da comida, vocês podem estar colocando ela na salada, aí a maneira de comer, pessoal, vem com a cricela de cada um, ele fica bem gostoso, em tudo que faz, sabe, salada, no tabule, ele é bem gostoso, e aqui em casa, né, eu faço bastante queijo, então, ela no queijo, ela cai bem também, ó, 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 é, essa aqui ficou até um pouquinho mais moreninha, porque o, ali foi como foi mais leve de cerveja, né, aí, e pessoal, é assim, desidratou, não precisa ficar escurinho não, você vê que desidratou lá, tá clarinho, mas tá, quem leva no desidratador, fica clarinho, né, depende do misô também, tem os misô clarinhos, os misô mais escurinhos aí, e você levou lá no desidratador, ou no forno, no forno elétrico, viu que tá sequinho, pode tirar, pessoal, se tá branquinho, mas já tá completamente seco, pode tirar, o importante, o importante mesmo é desidratar, tem que desidratar, tem que ficar bem sequinho aí, né, o grão de bico lá, então pessoal, tá aí, né, a minha levedura nutricional, e, aí quando a gente compra a levedura, quando a gente compra a levedura, ela vem carregada, né, de, de, de vitaminas, né, tem a vitamina, a vitamina do complexo B, a vitamina B12, e aqui, no caso, no grão de bico, tem a vitamina B1, B2, B3, mas ela contém, o grão de bico, ela contém vitamina K, o grão de bico contém vários minerais, como cálcio, ferro, potássio, magnésio, olha, o grão de bico, ele é repleto em, em minerais, e é o que a gente precisa, pro nosso corpo, né, então, e, a gente fala no custo-benefício, né, se a gente consegue uma forma, de, uma forma, de, 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 de fazer uma, vai, entre aspas, uma levedura nutricional caseira, é, economizando, gente, né, convenhamos, né, porque, para se comprar, principalmente a importada, ela é bem, bem, bem cara mesmo, as pessoas sabem que ela é bem cara, se você entrar na internet, você sabe que é bem caro mesmo, é o quanto vocês economizam, né, fazendo uma, uma levedura nutricional em casa, o levedo de cerveja, ele é bem contra, bem, bem barato aí, e as propriedades também do levedo de cerveja, é espetacular, tem várias, várias vitaminas, né, temos aqui também o Missou, apesar dele estar desidratado, né, mas ele contém também, não, a gente não, né, porque desatou que ele perdeu todas as suas, as suas vitaminas, tem suas vitaminas, então, é uma levedura legal aí, né, para estar substituindo, né, aquelas que, quem pode, quem está aqui, compra, legal, mas para quem não consegue, olha, Marcia, é muito caro, tem como aí, tá cheia, né, tem essa, essa receita, aí no canal, eu só dei uma, 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 uma ampliada nos valores nutricionais, vamos ver, vamos dizer assim, né, colocando a, a farinha da, a farinha da linhaça aí, então, pessoal, esse vídeo ficou longo, mas eu acredito que, né, é bem, bem interessante, bem interessante mesmo, então, pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha, pessoal, compartilhe com outras pessoas, e se inscreva, pessoal, no canal, para que o canal possa estar crescendo, para que eu possa estar trazendo mais e mais receita para vocês, então, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau,